TV Grande Rede aqui na comunidade Quilombola Tranqueira. Aqui é uma comunidade que ainda precisa de alguns benefícios. Por exemplo, aqui temos energia elétrica nos postes, mas não tem a luz. O reclame aqui da comunidade é que os postes não tem iluminação pública. E nós estamos chegando aqui na residência de uma senhora que está sofrendo bastante com esse problema da energia elétrica. Vamos entrar aqui na propriedade dela. Pedir licença aqui à dona Natália. Olha só essa história, dona Natália. Normalmente os postes aqui são cerca de quase 30 postes. Infelizmente, está faltando a iluminação no poste. Iluminação pública. Porque assim, a gente paga, todos os meses a gente paga. E se a gente deixar de pagar o papel, é cortada a nossa energia. Então eu peço sim que ele tenha piedade da gente, da comunidade. Que bote luzes nos postes, porque tudo no escuro. A gente, à noite, a partir de 6 horas, a gente não sai mais no meio das ruas. Porque a comunidade inteira só tem dois postes. São duas ruas aqui, só tem dois postes iluminados. O resto está tudo no escuro. E também sobre a internet. A gente fala sobre a internet já, mas eu queria falar ainda sobre a questão dos postes. A senhora já foi até a secretaria responsável pela iluminação pública. A senhora já procurou saber por que esses postes estão apagados. É falta da lâmpada? É um problema na afiação elétrica? Enfim. Não. Eu não cheguei a ir lá ainda. Mas eu já falei com os rapazes que passam aqui. E eles falaram que para eles poderem vir à comunidade, a gente tinha que fazer uma reclamação na secretaria para poder vir. Então, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que não precisa. Porque eles passaram aqui, viram a situação das ruas, tudo é escura. Então, eu acho assim, na minha opinião, eu acho que não precisa. Então, a gente pede, encarecidamente, que coloque energia, aliás, luzes nos postes, porque a gente vive à escura, entregue à escuridão. Agora também não pode nem visitar o vizinho ou um outro parente próximo, porque na estrada não tem luz. Não tem luz. A gente não pode sair a canto nenhum à noite. E até sim pode, se for com luz de lanterna, de vela, ou então você fica em casa, porque você está em perigo de uma cobra, de um cachorro, de qualquer outro animal no meio da rua. Até mesmo de uma pessoa mal intencionada. Com certeza. Isso. É por isso que a gente pede, eu peço em nome da comunidade, que os governantes coloquem luzes nos nossos postes, porque a gente paga iluminação pública e é cara. Agora, dona Natália, vem todo mês a cobrança no talão? Todos os meses, todos os meses vem a cobrança no nosso papel de energia. Todos os meses. Não tem isso, ah, esse mês não vem. E vem sim. Não é isso aí, é... Agora faz como dizer, é todos os meses vem. Porque se você não cortar e não pagar iluminação pública, vai ser cortada só a energia. Aí é pior ainda, né? Você reclamou também da questão da internet. Tem internet aqui na tranqueira? Tem. Tem uma rede que botaram aí e que a gente paga. Se a gente não pagar no dia do vencimento, cobra R$ 5,00 após o outro dia. E a gente não tem internet auxiliando. Aqui no momento tem, depois não tem. E por que a gente botou energia? A gente botou... É, aliás, internet. Por que para os nossos filhos que não estão podendo ir para a escola e a gente botou para poder eles assistirem a aula online? Só que a gente não está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque nós não temos internet. Nós não temos. Nós passamos de dois, três dias sem internet. A empresa que está fornecendo na internet não está com qualidade? Não está de qualidade para a comunidade. E por que não é só aqui, não. Tem várias outras comunidades que dependem dessa rede. E aí eu não sei por que. Já comunicamos a empresa. E aí ela disse que estava faltando uma peça. Vieram botar essa peça e foi pior ainda. Não melhorou nada. Com a comunicação pelo WhatsApp, pelos aplicativos e também as aulas online, os seus filhos não estão podendo acessar? Não, não. A gente está pegando na escola as atividades. E as tarefas online a gente está deixando do lado quando realmente chegar a energia para poder, ou internet, para poder a gente ver quais são as atividades que estão atrasadas. Tá certo. Então a reclamação da dona Natália, Gilberto. Mostra mais uma vez lá, ó. Temos aqui uma fileira de postes. Uma fileira de postes aí. A internet também não está funcionando. E é isso, né? Então está feito aqui o registro. Nós estamos aqui na comunidade Tranqueira, a comunidade quilombola, a Tranqueira, registrando mais essa ação, mais essa reclamação.